Olá a todos e a todas, o meu nome é Ellen Serafim Vieira, eu sou estudante de graduação de enfermagem na Universidade Federal da Bahia. Vim trazer um pouquinho para vocês sobre o projeto intitulado Promoção do Desenvolvimento Infantil em uma unidade de pequenos lactentes. Tive como coautor a Itla Carvalho e José Elson Costa e como orientadora a professora doutora Cláudia Nelly Teixeira Paloma. A grande área é a saúde e com foco na enfermagem. Bom, o período da primeira infância ele vai se corresponde do pré-natal até o sexto ano de vida e dentro desse período existe uma fase que é chamada primeiríssima infância, que são esses três primeiros anos de vida, incluindo a vida intrauterina. Então, esse período vai ser determinante para o desenvolvimento emocional e cognitivo de uma pessoa, de uma criança. Então, nesse processo, nesses meses, nesses anos, vai ter um grande desenvolvimento psicossocial e cognitivo infantil, a construção e a conexão dos neurônios também nesse período, e também sobre a formação da consciência, que é da existência de regras, no caso da criança. Bom, o desenvolvimento infantil vai ser influenciado por diversos fatores, principalmente a interação que a criança realiza com as coisas ao seu redor. Então, por isso que é muito importante sempre estimular o desenvolvimento saudável do seu bebê. Pode ser brincando, cantando, contando histórias, conversando com essas crianças. A gente vê hoje em dia que, infelizmente, ainda há um nível de desigualdade muito grande na sociedade. Então, essa desigualdade é observada muito mais quando as crianças adentram a escola, né, que já tem várias realidades, e essas diferenças podem ser comparadas. Então, nós vemos que ainda há uma necessidade de se estimular cada vez mais as crianças e os bebês nessa idade da primeiríssima infância. Alguns fatores que influenciam o desenvolvimento infantil são os cuidados e atenção que aquela criança recebe, que é ofertado àquela criança. Então, as condições de saúde também influenciam o acesso à rede de saúde. A questão nutricional também é super importante para o desenvolvimento saudável da criança. O contexto socioeconômico está completamente ligado a esse desenvolvimento, com aquela realidade que a criança experiencia, a realidade que ela está inserida também vai ser super importante para essa informação. E também a educação que ela recebe. Bom, o objetivo, então, é relatar a experiência de uma atividade de extensão com foco no desenvolvimento infantil. Esse é um relato de experiência. Essa atividade foi realizada durante a Semana do Bebê, em Salvador, agora em agosto de 2021. E nós utilizamos como campo a Unidade Hospitalar de Pequenos Lactentes, que é a UPL lá no UPS, no Hospital Universitário de Edgar Santos, aqui em Salvador. E foi seguido todos os protocolos de segurança sanitária que são preconizados. Foram duas estudantes de graduação de enfermagem, eu e a Itla, e com supervisão da docente Cláudia Palombo. As mães, elas foram abordadas dentro das enfermarias próprias. E nosso referencial utilizado foi a estratégia dos cinco básicos, que é dar amor e controlar o estresse, falar e apontar, contar e comparar, explorar por movimentos e brincadeiras, ler e discutir histórias. Então, os nossos resultados foram que participaram da atividade cinco mães e os seus bebês recém-nascidos, e também alguns membros da equipe de enfermagem ali do hospital. Então, o espaço, ele foi muito aberto, foi um espaço de diálogo mesmo, com esclarecimento de dúvidas e angústias quanto aos cuidados que essa mãe realiza com o bebê. Principalmente no quesito alimentação e a promoção do desenvolvimento. Bom, as mães, elas mostraram muito interesse e elas participaram ativamente das atividades que foram propostas ali naquele momento. Conclusão, as intervenções que instrumentalizam essas mães para melhorar a interação com o seu bebê, elas vão contribuir diretamente para a promoção do desenvolvimento infantil saudável. São ações extensionistas de educação e saúde que vão contribuir para a formação acadêmica também dos estudantes, que nos propiciam experiências práticas do atendimento às demandas reais da sociedade. Aqui estão algumas referências. E agradecemos o apoio da Universidade Federal da Bahia e também do Grupo Crescer da Escola de Enfermagem da UFBA. E agradecemos a vocês! A CIDADE NO BRASIL